E aí, galera, beleza? Aqui estamos no Business Tour, porque temos que comprar hotéis, vender casa, comprar uma moto e... Tá em duplo. Eu e Mandinha, encontro Alvin e Léo. Claramente, né? E a Amanda já começa a cair numa casa de sorte, num duplo, que vai jogar duas vezes e vai pra Copa do Mundo, que vai ser no Maracanã. Tem uma cidade. E aí? Você vai botar onde? Aí, né? Vamos ver, né? Tem como botar... É isso. Não sei. Na verdade, não sei se tem como botar. Acho que não. Porto Alegre é forte, hein? Então... Onde que fica? É... No Sul. Ahn... Não vou chutar, não. Rio Grande do Sul, João. Rio Grande do Sul, boa. Porque Curitiba é no Paraná, né? Fernando e Noronha. Curitoba que fala, Curitoba. Hum... Toma o Noronha aí. Boa, Léo. Boa! Pera aí, pô. Já começa devagar, Alvin. Começa devagar. Eu falei com o Noronha, ele foi pra ilha. Aí não dá. Errou a ilha, patrão. Errou a ilha, velho. Errou a ilha, pô, amigo. Falou ilha, olha onde eu tô. É, porque o Noronha é a ilha, né? Eita, mano, tá bem. Pô, ela comprou uma escara aí, pô. O Noronha tá liso agora. Mas isso aí fica onde, João? Isso aí é no estado de São Paulo. Quê? São Paulo fica no estado de São Paulo. Impossível. É sério, pô. Mano, vocês vão ver o negócio aqui agora. A Copa do Mundo segue. Meu Deus! Quê? Eu acho que eu vou ter um multiplicador meio alto no Maracanã. Foi mal aí. Trocou, trocou, trocou. Trocou não, meu irmão. Tamo bem. Mateu, mateu? Estamos um time. Não cai em Fernando do Noronha, galera. Sabe qual é o preço da água lá? Caro. É caro, galera. É caro. Esse aí, esse aí, Alvinho sabe. Onde é que fica, Alvinho? Meu, mano, pra mim, Colorado é um estado americano, né? Nem uma cidade do Brasil. Pra mim também. Aqui eu vou no Google. Ó, Belo Horizonte. Vindo o Double One aí, Amanda. Colorado. Colorado. Brasil. Paraná. Município de Paraná no interior. Acho que nem estão. Deve ser. Tá do lado de Londrina? Do lado de Florianópolis. Verdade. A manda mandou conhecimento. Só que não tem praia lá. É o município de Paraná. Tem quantos habitantes aqui? Três. Três. Tem cara de ser pequeno aqui, vou. Ih, João. Caiu em Curitoba, meu mano. É meu. Caraca, nem pensou. Eu vou pensar. Pensar é bom. A Colorado é meu, né? Tem uma grande. Acabei de ver o meu. Vesti aqui na sua casa. Faz a boa, Léo. Viaja pra Fernando da Aronha. Não, pô. A gente escolhe aqui. Dá-lhe. Ih, os caras sabem. E ganha esse aqui em São Paulo, em troca de algum da gente? Não. Valeu. Opa, beleza. Valeu, Léo. Valeu. Happens. Vai comprar, não. Tô em casa. Se eu cair e me sair, velho. Tô em casa. Se eu cair e me sair, tá tranquilo. Cuidado com ele. Aqui eu vou cair, ó, vou falar, hein? Em Rio de Janeiro. Eita. Quase. Rapaz, eu quero cair em Foz do Iguaçu e comprar, mano. Será que eu tenho essa moral? Deve ser um milhão é uma coisa. Preciso de recomprar. Preciso de recomprar. Um milhão, não dá, não. Um milhão e cem. Mas dali a gente faz um monopólio, tá ligado? É, isso é verdade. Vou fazer a boa ali, ali no... Do lado do Colorado, meu irmão. Vou ali pra Floripa, tá ligado? Alguém aí tá clicando na casa e andando, hein? É, eu ando no WSD, pô. WSD. Olha a Fernanda em Noronha, dois milhões. É, vai subindo, vai subindo. É, acho que pode ser... Vitória. Você vai... Pra onde você vai? Vitória, Vitória. De Vitória direto pro Morumbi, João? Não, não dá, não. Não? Cuidado, gente. Sorte. Nessa reta aí, essa reta aí. Que sorte. Destrói qualquer construção do oponente. Que jogo que tu ficava falando aqui, Sorte. Eita. É o do Mario. Por que tu não destruiu o Fernanda de Noronha? Não dava, não dava, não. Pode destruir ele, não. Não, mas ele só dá um downgrade. É. Não tira. Cuidado. A próxima rodada é a treta, hein? É gastar dinheiro, hein? Boa sorte. Boa sorte. Que sorte. Vai direto para a ilha. Eita. Eita, que vai triplicar aquele valor aí. Tem uns lugares legais aí, meu mano. Olha lá, ó. Não dá, não dá. É game over, é game over. Eu acho que eu vou ter que conferir a sala errada, galera. Mas tranquilo, tranquilo. Ai, 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 ai. É a sala do game over. Caiu, perdeu. Ai, 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 ai. Que, 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 que isso, cara? Não dá, não caiam ali. Não caiam ali. Olha a dica que eu dou para vocês aí. É. Cuidado com o dado. Talvez comprou ali por um milhão. Eita. Tô rica. Com maluco. Por que não? Não? Opa, acabou a festa. Preparem-se, amigos. Coloca São Paulo, coloca São Paulo. Preparem-se, amigos, para 30 milhões. Quer conversar, meu mano? Quer conversar, João? Ué. Nossa. 38 milhões. Peraí, pô. Não, dupla duas vezes seguidas. Toma. Nem esconde, né? Mais uma, mais uma ele vai para a ilha. Tá escondendo não, né? Opa, WSD. Metaleza. Toma. Disfarça, João. Disfarça. Ah, olha ele aí. Belém. Belém, né? Jesus nasceu lá. É? Sino de Belém. Já nasceu, Deus menino, para o nosso bem. Tô brincando, galera. Aqui eu vou ficar salado. Salvador. Boa. Boa. É, falando em Jesus, né? São Paulo. Aê. Já volto, já volto, já volto. É, menos um. Ah, 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 ah. Meu Deus. Menos um. Eliminamos um já do jogo. Parabéns aí, para quem criou a sala, tá? Não, agora eu ia estar muito feliz, né? Santos, 40 milhões. Dei uma cara de perna para o adversário. É. Embrulha São Paulo aí para mim. Não dá não, é da Amanda. Belo Horizonte. Nossa, eu te mandei em Colorado, foi muito forte, nossa. Agora, quando o Fernando Noronha era um leão, né? Era de boa. O Fernando Noronha era dois milhões. Dois milhões dá para pagar, meu mano. E Santos, que estava 40. Mas, na hora que a gente coloca lá, a gente não sabia que estava assim. Não, não, gente, acabou. Ah, meu amor. Quando a gente colocou, a gente não sabia que estava tão quebrado. Aê. Vocês colocaram sabendo. Burra, burra, burra. O que é isso, Amanda? Demonstração aí da mentalidade dela. O que é isso? Calma aí, homem. É verdade, é verdade. Não, parou, parou, ei. Ih. É melhor entre outro, rapazes. Aproveita que eu tenho um ordem de emprego. Você acha? Beleza, pessoal, nova partida, novos times. Eu e o Alvinho contra a Amanda e o Léo. Eu configurei certo. Arrumou, né? Eu acho que sim, mano. Ih, aqui eu estou em casa. Besolironte. Besolironte é forte. Besolironte é forte. Uma caverna. Quem configurou esse mapa, hein? Quem configurou esse mapa? Botaram a casa e sai mapa da Steam, mano. Assinatura. Eita, começou como? Vai de ilha. Ô, Glória. Aqui eu vou cair em Fernando, ó. Besolironte. É alguma coisa errada, já. Como que tá errado, hein? Não, 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 não. Ah, beleza, pois. Eu esqueci que é do outro time. Ah, o time virou uma fazenda. Esqueci que é do outro time. Virou uma fazenda. A casa virou uma fazenda. Começando como, devagar. Tá, mandei uma grana legal, pô, viu? O colorado é legal. Meus amigos, é demais. O colorado. Deu nada? Não sei, acho que não. O Léo tem alguma coisa com o Maracanã, velho. Começou aí, não tem nada. Vamos! Ah, não, tem Besolironte. É, vamos lá. Ficou, pô? Besolironte. Eu cliquei, não fui, não. Eu falei, velho, que tava desconfiando a sala? Eu botei o primeiro periodizinho. Então, pô, tá vendo? Agora eu não vou. Se você entrar ali e a Copa do Mundo for, automaticamente a win já não vai valer se ganhar. Só vale se perder. Como é que é? Só vale se perder. É. Eu não entendi, foi nada, velho. Porque eu cliquei e a Copa do Mundo não foi. Agora se tu clicar, a gente já sabe que tu cheatou. Ah, entendi. Tem um bagulho que o João faz aí, você mesmo? Léo, eu não sei abrir o winrar direito, Léo. Acho que eu vou mexer no programa aqui. Ah, o papinho é... Quem cai nesse papinho? Opa. Opa, volta o Mundo. Foi feio mesmo esse papo, João. Tu sabe mexer com um villager no Minecraft, velho. Não, é tranquilo. Eu te ensino depois, mano. É fácil. Glória! Um pouco de estudo, eu te guiando lá é rapidinho, mano. De novo, mano. Glória! Eu tô ficando estudado em Minecraft agora, tá? Tava na hora já. Ah, tava na... É, então isso que eu ia falar. Eu tô chegando ao vinho. A Amanda nem gosta, não. Eu não vou abrir o... Não sei abrir o in-hight aí, Léo. Eu tô seguindo ao vinho, cara. Depois que meu PC quebrou, eu aprendi a mexer na B.O.S. B.O.S. É muito bom. Bios. Bios, Léo, por favor, tá? B.O.S. 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 Tá comprando tudo que é ilha, né, Léo? B.O.S. B.O.S. Sai de uma pra outra. B.O.S. 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 rapaziada. Ei, Glória. Algo me disse que vai durar mais que a outra. Beleza, a Manu fez um quarto bonito ali no Rio de Janeiro, né? Como que ela faz esses negócios, hein? Eu não sei, acho que ela deve ter configurado o dela. Eu não fiz nada. Ou será que... Ei! Ah, o veio do meu time, esqueci. Foi mal, meu pedido, meu velho. Entendi não, meu mano. Mas velho, eu tô me adaptando ao novo time agora. A gente somos amigos, João. Família e família. Porque no início não tem aquele 300 mil de cria. Nossa, mas como que tá faltando energia ali em São Paulo, hein? Do nada. Puxaram a tomada, meu. Puxaram. É a minha única cidade, isso aí. Isso aí é um octeto planejado. Octeto. Nossa, a fazenda, a maninha. Fazendinha. Santos. Tá perigoso isso aí, essas ruas aí. Por enquanto não, João. Mas já já vai ficar perigoso. Eu vou cair em Foz do Iguaçu. Daqui a duas rodadas vai ficar. Na outra rodada eu vou cair em Foz do Iguaçu, então. Porque ele agora não faz o Iguaçu, não. O colorado. É colorido. Opa, seja muito bem-vindo ao colorado, Léo. É ele, é ele. Daí vai pra Belém. Daí é Belém. Daí é pra Belém. É, compra, mano. Cara, o Léo tem um negocinho com essas quinas, né? É. É só cair em quina, velho. Foi no Maracanã seis vezes. É um jogador, né? Eu vou, ó. Faz isso comigo, eu fico. Eu vou pra... Porto Alegre. Já volto. Boa, 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 boa. Toma. Ô, louco. São Paulo. Que sorte. Opa, que beleza. Opa, rapaziada. Não. Esse se chamou. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Se isso aí pegar... Esse se fez. Se isso aí funcionar, já sabe, né? Calma, rapaziada. No Morumbas ali, ó. Por um B. Não pega. Ainda bem. Safe. Opa. Vai pegar agora. Olha o garçante saiu, homem. Não quer, né? Não quer. Vai ganhar, não quer. Vai ganhar. Gastou cinco anos já aqui. Não quer, velho. Não quer? Não quer? Ele nem pensou porque é boa. Só fez. Aham. Que nem quando abre uma lanchonete do lado da outra. É isso que eu ia falar. Uma faz um estudo e a outra só vai lá e abre. Era isso que eu ia falar. Cadê eu? Opa. Vocês iam falar de abrir lanchonete? É, tipo, você percebeu, homem. Esse lanchonete grande, abre uma, porque faz um estudo todo local naquela área, pode ser bom ou não. O Gabriel não vai estar ali. Mesmo depois vai abrir um ou outro de concorrência lá. Quem sabe que a outra fez um estudo e faz lá, entendeu? Entendi. Pega a visão. Tem muita cidade grande isso aí. Pessoal, monopólio. Tive que pagar, velho. A única coisa que você faz monopólio é onde, ó. Ficando nenhum, né? Aquele que vai recomprar, ó. Ali embaixo. Recife, Maceió. Mas ela vai cair agora em Recife. Eita. Que sorte. Ó, desbloqueou São Paulo, hein. Ei, que legal. Me dá São Paulo pra mim, lá, ó. Nossa. Hum. Ah. Ele vai dar as outras pra entrar aqui. Vai Goiânia. Só podia ali. Floripa. Só podia ali, né? Muito boa. Se você perceber, vai Goiânia, é teu, Amanda. Ah, mas eu achei que... Nossa, tá da Amanda. Eu achei que tava dividida. Pague o aluguel, Amanda. Adeus. Opa. Assim tem, né? Bom, eu não quero ir pra São Paulo. Só isso. Recife, então, vem aqui pra casa. Não gosto de São Paulo. Tô em casa. Opa. Tô em casa, tô em casa. Recife, você coloca. Nossa. Tem que pegar campo grande, hein. João, tem que pegar. Tem que pegar o grande campo ali. The Big Fields. Mas vou cair na ilha, eu acho. Tô com o cara que vou cair na ilha. Aeroporto. Eita, a Amanda vai ganhar o jogo. Vitória. Depois que eu peguei a vitória, eu ganhei na última. Eu não tenho dinheiro. Diz muito, né? Ela não tem grana, João. Cai, Morumbi, Amanda. Agora ela vai ter. Agora ela vai ter. Relaxa. É só não comprar. Olha ela aí. Nossa. Hum, que maldade, velho. Ela bota terreno uma moto. Ih, colocou o terreno. Tô uma moto ali. Ah, cai. Me jogou na grama. Morumbi, Morumbi. Olha aí, conhecimento. WCD aqui. Paga legal. Paga o Portugal. Joga pra mim. Colorado. Corolado. Agora é Belém, é Belém, é Belém, é Belém, é Belém. Nossa. Caral, tá com sorte. Tá escapando de perder legal a Amanda, né? Que sorte. O dinheiro da Amanda ir embora? Não. João. Não. É, obrigada. 24k, João, relaxa. Pera aí, pô. Que picho pirangueiro. Pera aí, João, dou o mapa inteiro, pô. Você pode, você força o planeta a vender a cidade que você escolher. Que sorte. Calma, calma, Alvinho. Pensa bem, pensa bem. Ah. Pô, só tem uma na minha cabeça. Londrina, né? Não. Londrina foi a mana por aí. Pera, mas Londrina é de quem? Tá, era de Amanda. Beleza, beleza. Ah, eu acabei de comprar um negocinho. Pode vender o preço bom até. Se ele pega Londrina, dá bom. Esse aqui tá perigoso. Eita, mano. Não, não, não. Mano, o Léo nas ruas, velho. O Léo tá pequena, velho. Léo, vai pra Campo Grande, vai pra Campo Grande. É, Campo Grande. Então. Na próxima rodada, ele pensa nisso aí. Nossa senhora, Alvinho vai dar ruim isso aqui. Alvinho vai dar ruim isso aqui. Campo Grande. Não, 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 não. Cara, ele só cai naquela quina, mano. O que que eles pegam aqui, mano? É a primeira vez que eu caí aqui. Não, mas vocês, tô falando, a Drupla. Compra não, compra não. Pagou. Tem como cancelar. Não sabia não. Nossa. Nossa, eu tenho quase dinheiro nenhum. Eu vou botar a bandeirola. Monopólio. Monopólio! São dois que ganham. Relaxa, é só um. Com dois ganha, né? Acho que são três. É dela pra uma cidade que você comprou. Nossa. Ai, esse Morumbas aqui. Caiu o negócio. Que? Não. Caiu um pouquinho só. Ele só diminuiu, só diminuiu. Não, não, não. Foi igual na última. E a mulher pra porto velho, mano. Beleza, 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 beleza. Que viagem curta. Nossa. João, tu sabe onde parar já, né, meu mano? Obrigado. Escolhe assim, é? Escolhe assim, é? Que sorte. Que sorte. Dei sua cidade pra alguém. Ih, Guadalha tá. Eita. Tá, entendi. Deixa eu ver qual é que vai cair. Vai desativar uma cidade por um tempo aí. Caiu. Desativou Porto Alegre. Tranquilo, tranquilo. Ok. Ok, ok. Ok, ok. A grana tá acabando, Alvinho. Vai, vai legal. Boa. Segurei um pouco o lançamento aqui. Opa. Manapalio. Que sorte. Monópolis. Ei. Uuuuh. Opa, Alvinho, já prepara, já calibra esse dado. Tá ligado, meu mano, tá ligado. Não tem erro, não tem erro. Boa, Léo. É, não tem erro. Um matinho, uma moto? Ei, não. Eita, deu ruim, Alvinho. Monópolis 2, perdemos? Não, o Fernando do Aronha. Ah, não, pera. Mas são três, né? São três. São três. São três, são três, beleza, beleza, beleza. Alvinho, tu sabe, né? Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Não, tu sabe mesmo, tu sabe mesmo. Tu tá ligado comigo. Ok, ok, ok. Se tu não for, eu vou dar um grito aqui. Sei legal. Tá bom, tá bom. Tu sabe, eu não tenho o que falar. Sim. Beleza. Todos os outros foram comprados, menos... Opa! Faltam um. Falta o Rio de Janeiro, continua lindo. Rio de Janeiro é deles. Ok, eu pego. João! Não tem como recomendar. Tu tá ligado, Alvinho, tu tá ligado, Alvinho! Tchau, João. Alvinho, tu tá escondizado comigo, né? Eles ganharam. Não era esse, Alvinho, não era esse. Ah, mas beleza, 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 beleza. Como não era esse, João? Como não era? Ah, no meu turno eu ganho, no meu turno eu ganho, no meu turno eu ganho. É, João, é, cabeça. Mas também dá pra fazer diferente, mas dá também. Ah, não, ele vai parar em Recife, ele vai... Depois fala daqui, né? Um terremoto destruiu uma cidade e agora não é de ninguém. Cuiaaaah! Londrina! Londrina! Tchau. Ai, foi o Alvinho que fez isso. Calma aí, Alvinho, calma aí. Eu não. Minha dupla, minha dupla, confundi não. Ixi. Joga aí, Alvinho, teu outro turno. João, pode ir pra casa. Peraí, 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 parou. A manteria não, beleza. Ela pode vir... Vai pra casa, João, vai pra casa, João. Eu tô indo pra casa. Vamos, família. É, alegria. Toma esse hotel aqui. Dá três monopólios, vamos. Tá em casa, João. Aê, ganhamos. Aê. Galera, espero que tenham gostado, me gostar do seu like aí embaixo, que é o meu canal. Valeu, beijo, até mais. Fui.